Fala galera, nesse vídeo de hoje, galera, eu não vou só falar não, beleza? Vou fazer junto com vocês, vou te mostrar como sacar 4 reais nesse aplicativo aqui de hoje Cada conta que vocês criar e fazer o que eu vou te ensinar São 4 reais que vocês podem sacar direto no pico de vocês O aplicativo aqui de hoje, o aplicativo aqui da Iões Novamente, ó, eu já ia atingir 4 reais Eu decidi começar a gravar junto com vocês E seguinte, ó, aqui na tela principal aqui do aplicativo Como vocês podem ver aqui em cima, ó Esses aplicativos aqui, galera, ó, que dá pontuação pra gente só fazer a instalação, ó Tarefa fácil, basta instalar 350 pontos Tarefa simples, basta se inscrever, só logar no aplicativo 3.150 pontos E pra gente poder sacar 4 reais Vamos entrar aqui agora, ó Pra gente poder sacar 4 reais A gente precisa somente 5.600 pontos E a cada conta que vocês criarem esse aplicativo O único ruim pra gente criar muitas contas A gente precisa de um número de telefone diferente Mas chega de enrolação, ó Cada conta que vocês criarem, se vocês fazerem isso que eu vou ensinar pra vocês aqui agora São 4 reais no Pix toda hora que vocês conseguem sacar, beleza, ó Aqui na tela principal Aproveita enquanto essas tarefas estão disponíveis pra gente poder fazer Então agora é o seguinte, ó Agora eu vou fazer a instalação De todos esses aplicativos aqui, ó Que dá pontuação Só pra gente instalar, ó Como vocês podem ver, ó Mais 700 pontos Aqui tem algumas tarefas que vai ficar aparecendo o tempo restante Que vai ficar disponível pra gente poder fazer Então, ó Já vou clicar aqui, ó A cada aplicativo que a gente fizer a instalação A gente também tem que deixar aberto pelo menos durante 3 minutos, beleza, ó Só fazer a instalação Logar com a conta do Gmail mesmo E deixar o aplicativo aberto durante 3 minutos Assim a gente recebe pontuação Eu vou fazer Tudo junto com vocês aqui no vídeo Vou te mostrar Eu conseguindo Atingir a pontuação Pra gente poder sacar Vamos clicar aqui novamente, ó Esse aqui eu acho que não deu Não direcionou pra Play Store Sem problemas, tá? Cheio de aplicativo Que a gente recebe pontuação Pra fazer a instalação Aqui, ó Outra aqui agora, ó Vamos só esperar ele carregar aqui pra gente Direcionou pra Play Store Aqui vai estar o aplicativo Vamos fazer a instalação Vamos fazer a instalação aqui, então Aí, ó Pronto Aplicativo Primeiro aplicativo instalado Agora vamos procurar mais aplicativo Pra gente conseguir Acumular novamente 5.600 pontos Pra gente completar mais 4 reais Pra gente poder sacar Como eu já fiz Pra mim não vai aparecer Mas se vocês Só de vocês Fazer a instalação do aplicativo Da Amazon Music Vocês recebem 500 pontos E se vocês É Ouvir a música Durante pelo menos 3 minutos São mais 2.300 pontos Também, ó Mas aqui, ó Eu vou procurar esse aplicativo Que dá pontuação Só pra fazer a instalação Beleza, ó Segundo aplicativo Vamos fazer a instalação Aqui agora Vamos procurar mais um aqui, ó Enquanto termino de instalar Vou instalar esse aqui também, ó São 3.150 pontos Só pra gente se inscrever Vamos fazer o download aqui também, ó Galera, não tem segredo É só vocês acompanhar O passo a passo aqui do vídeo Que a cada conta que vocês criar Com um número de telefone Diferente nesse aplicativo São 4 reais Que a gente consegue sacar Beleza, ó Pronto o aplicativo instalado Eu só tenho que abrir ele E deixar o aplicativo aberto Durante pelo menos 3 minutos Eu só vou fazer o download Dos aplicativos Depois eu completo Os 3 minutos Que cada aplicativo Pede pra deixar aberto Vou receber a pontuação E eu volto junto com vocês Também, ó Vamos fazer a instalação De mais um aplicativo Aqui também E depois Todos esses aplicativos Que eu fiz a instalação É só eu deixar Cada um aberto Durante pelo menos 3 minutos Esperar a pontuação Ser creditada Aqui no aplicativo A pontuação, galera Depois que a gente Completou de fazer a instalação E deixar o aplicativo Ativar aberto Durante 3 minutos Ela pode demorar Um pouco mesmo Pra cair, entendeu? Mas cai certinho Tá aí, ó Banco ABC Brasil Não precisa de fazer Cadastro nenhum Em aplicativo nenhum Só Basta Apenas instalar Tarefa fácil Basta instalar Mais 1.100 pontos Também Tarefa top Vamos fazer a instalação Acredito eu Que com esse aplicativo Aqui a gente já consegue Atingir a pontuação Pra gente poder sacar Mais 4 reais Vamos fazer a instalação Aqui agora Pronto, galera Terminei de fazer a instalação De todos esses aplicativos Vocês podem estar fazendo A instalação De outros aplicativos Também, ó Tem bastante aplicativo Dando pontuação Só pra fazer O download Só pra instalar Bastante mesmo Só não vai sacar 4 reais Quem não fizer, mano Porque o aplicativo Tá pagando certinho Tem bastante tarefa Fácil da gente Poder fazer E é o seguinte, ó Agora Todos esses aplicativos Que eu terminei De fazer a instalação, ó Eu vou deixar Cada aplicativo Aberto Durante pelo menos 3 minutos Vou receber A pontuação Lá no aplicativo Da Iões Aí, galera Voltamos aqui Precisei esperar Virar o dia Pra eu terminar De receber a recompensa Pelos aplicativos Que eu baixei Vamos entrar aqui Novamente, ó Aqui, galera Vamos entrar aqui Em tarefas Como vocês podem ver Toda a pontuação De todos os aplicativos Que eu fiz Fazer a instalação E aqui na tela Principal aqui Do aplicativo Sempre que a gente Realiza uma tarefa De baixar um aplicativo Ele sempre inova As tarefas Pra gente Entendeu, ó Como vocês podem ver Já apareceu Outras tarefas Também Só da gente Fazer a instalação Desse aplicativo São 250 pontos Que a gente recebe Tem bastante tarefa Desse jeito, mano E é muito simples Da gente conseguir fazer E pronto, ó Depois que vocês Recebeu Todas as recompensas De todos os aplicativos Que vocês baixou Pode demorar um pouquinho Entendeu? Pra recompensa Ser acreditada Aqui no aplicativo Depois que a gente Faz a instalação Cada aplicativo Que vocês fazem A instalação Vocês tem que deixar Aberto pelo menos Durante 3 minutos Aplicativo aqui Do AliExpress Também, ó Basta apenas Instalar Só de vocês Instalar É 100 pontos E se vocês deixarem O aplicativo Aberto durante Pelo menos 3 minutos Olha que pontuação Boa, galera São mil pontos Só pra fazer O download Do AliExpress Galera Esse aplicativo Aqui, mano Essa tarefa Aqui é bem simples Da gente poder fazer É só você Estar fazendo A instalação Esperando a recompensa Ser acreditada Aqui no aplicativo E depois, ó Só vocês Entrar Em sacar Vem aqui Em Pix E o saque Minimo Pra gente Poder sacar De 4 reais É somente 5.600 pontos De todos Os aplicativos Que eu fiz A instalação Já quase Dá pra mim Poder sacar 10 reais Eu vou solicitar Aqui um saque De 5 reais E depois Eu faço Mais um saque De 5 reais Também E dessa forma Galera Toda conta Que vocês Criar Aqui nesse aplicativo O único O ruim É que cada Conta Ele vai pedir Um número De telefone Diferente Mas eu uso O boot Do Telegram Vou deixar O link Pra vocês Também No primeiro Comentário Fixado E dessa forma Vocês conseguem Criar várias Contas E com isso Que eu ensinei Pra vocês Vocês conseguem Sacar 4 reais Mais por conta Depois que a gente Preencheu Com nossos dados Com a informação De Pix Só a gente Clicar aqui Embaixo Em confirmar E pronto Saque realizado Com sucesso Agora é só A gente esperar O dinheiro Cair na conta Vamos dar Aqui em confirmar E pronto Como vocês Podem ver Aqui em cima Aqui em gravar Primeiro saque Aqui pendente Como eu falei Pra vocês Eu sempre saco Ou 4 reais Ou 5 reais Criar uma nova conta Usando o boot Do Telegram Com um telefone Diferente E dessa forma Galera São 4 reais Ou 5 reais Que a gente Consegue sacar Por conta Diferente Que a gente Cria Entendeu A aplicativa Que é muito top Dá pra fazer Uma grana Todos os dias Cada conta Que vocês Criar São 5 reais Ou 4 reais Que vocês Conseguem sacar Direto pro Pico de vocês Galerinha Não esquece Fortaleza Seu canal Deixando o like Zão Se inscrevendo Também E ativando O sininho Demorou Tamo junto Até o próximo Vídeo E fui Tchau 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 Tchau